Você está dentro do BOP há quanto tempo? 14, 15... 15 anos... Não, não, não... Vou fazer 7... 7 anos... Qual foi a ocorrência com... A primeira ocorrência tua com um tiro, com um confronto... Como é que aconteceu, assim... Como é que foi depois você pensando... Você mesmo, assim, indo pra casa e eu falei... Caralho... Poxa, por incrível que pareça, assim... Eu trabalhei em vários locais... Eu trabalhei no serviço reservado, eu trabalhei na RPA, também na Rotam... Também no administrativo, também... E a primeira troca de tiro, mesmo assim... Foi na P2... Na P2 que o... O carro estava vindo em Ponta Grossa... Passou ali por São Luís do Porunan... Não parou pra viatura da Rodoviária Cidadual... Linkou... O oficial falou... O cara está aqui... Falou que vai ligar pra menina em tal lugar, na frente da rodoviária... E o cara vai estar assim, se assado... E ela vai estar com a carta... Batata, a gente parou na frente da rodoviária... E a menininha... Oi... O Catão, a menina... Tudo bem, onde é que está a droga? Ela falou... Ela está em tal lugar... Vamos lá que o cara veio pra comprar... Mas chegamos no local lá, realmente... Os moleque desceram da favela e veio... Quatro molecão... Só que, porra... A experiência... Eu, o Vilano, hoje também, segundo sargento... Aprendi muito a trabalhar com esse cara... Ele tem um ano mais velho que eu na polícia... Abraça aí, Vilano... Meu irmão... Não é de sangue, mas é meu irmão... E deixamos o rádio, cara... Quando a menina... Quando o moleque botou assim... Copom... Cara, o moleque sacoava e... Papapapá... E vai daquele jeitão... Dando um tiro e tal... De repente, copom... Proibidade de chegar no local... Deixar umas barcas na Rony e tal... O que foi? Foi assim... Se assar... Explicamos a tua situação... E caindo pra favela... Chegamos lá... A menina indicou a casa... Esse término... Até a viatura chegar... E nós... A prevenção chegar lá... Demorou uns... 20 minutos... Os caras tinham rapado a maconha... 120 quilos de maconha... Os caras rapidinho colocaram... E levaram... Mas assim... Foi o primeiro confronto... Não falaram... Foi dentro da... 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 Da polícia... Mas assim... Dentro da P2... É mais complicado ainda... Sim... Se o cidadão de bem... Às vezes você... Não... O colete é tetinho... Você está por debaixo... Mas assim... Você tem que estar o mais paisano possível... Né... Barbudo... Né... Na época eu tinha cabelo... Cabelo mais espalhoso... Né... Cara... Tipo... Escutando rap... Aquela coisa toda... Uma música diferente... E... É complicado... E às vezes você pode cruzar com a viatura... E ela vai atirar em você... Porque às vezes o cara não te reconhece... Toda divisão... Pô... Isso é foda... E... Morrer pra um tiramiga é complicado... E aí chegou... Sei lá... Teu sentimento de chegando em casa... Depois da primeira troca de tiro... Tu... Caralho... Quem me conhece sabe... Eu caio uma gargalhada... Com essa rica... É mesmo... A minha... Digamos assim... O meu reflexo é rir... Entendeu... Eu falo... Caralho... Que coisa louca... Entendeu... Na P2... Foi um dos maiores confrontos... Que a gente já teve... E também na favela Pinto... Ali também... Foi foda... Tem algum que já derrubou o Mala... Daí? Que vez? Já... 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 Como é que fica depois... Você ficou preocupado com alguma coisa... Que pode dar... Ou... Não sei como é que é dentro da PM... Como é que... É apurado isso daí? Não... É apurado... É cara... É... Se você... Se você fez alguma coisa errada... Na verdade... Quem vai apurar isso... É tanto o policial militar... Como o Ministério Público... É paralelo... Aquela coisa ali... Se o Ministério Público achar errado... Vai ter denunciado... E você vai chegar até um júri popular... Eu acredito que é por mais que... Claro... O policial atirou... Porque... Sentiu a injusta agressão... Atual, iminente ali... Só que mesmo assim... Às vezes o cara fica com um negócio na cabeça... Pô... Será que vão... É... Fuder... Isso... Mesmo estando tudo certo... Será que vão ver... Que vão achar que... É que essa... Existe essa cultura ainda... Sabe... É... Os antigão falam... Pô cara... Você toma cuidado e tal... Tem... A gente chega... Pô... O cara está com muito dedo leve... Não é que é um dedo leve... Às vezes você nasceu pro troço... Entendeu... Se você vai patrulhar aqui... Você vira a esquina... Você pega um assalto em andamento... Entendeu... Você pega um assalto em eamento... 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 Tchau.